Obrigado, presidente. Bom, o governo orienta sim e, obviamente, que esse é um projeto que vai ter unanimidade nessa casa, porque a pedofilia, todos os crimes que caracterizam o ato de um pedófilo são crimes bárbaros, grotescos, nojentos e que causam tremenda repulsa na sociedade. Justamente por esse motivo deve ser inserido no rol de crimes hediondos. Mas é necessário restabelecer a verdade, porque esse é um projeto de um deputado do nosso partido, o deputado Paulo Freire, que, inclusive, quero parabenizá-lo por esse projeto. E esse é um projeto que já estava aqui na casa desde 2015. E a esquerda nunca quis votar esse projeto, nunca se interessou. E, subitamente, quis votar durante a eleição. Justamente naquele momento que queriam criar uma narrativa contra o presidente Bolsonaro, alegando que ele tinha alguma relação com o pedofilia, uma narrativa bizarra, uma narrativa canalha, como eles sempre foram. E agora, de forma oportunista, tentaram colocar para inverter a pauta durante a eleição, tínhamos já uma pauta montada, e nós rejeitamos a pauta. E a esquerda e vários influenciadores, como Felipe Neto e vários outros, disseram que os deputados do PL, à base do presidente Bolsonaro, foi contrário a esse projeto. Uma canalice. Canalice. Porque o projeto é do nosso partido e o projeto é óbvio que nós somos favoráveis. Quem é contra a pautas como essa são eles, que são favoráveis ao desencarceramento. São contra o projeto do Saidão. São contra o fim dos benefícios penais. Eu vou além. Esse projeto é aprovado aqui, mas nós temos que fazer com que o pedófilo não tenha o direito de progressão de regime e liberdade condicional. Aí vamos ver se o PT e a esquerda vão votar favorável. Obrigado.